O verdadeiro assassino mata um para salvar muitos. Que nobre mentira! Tente não salvar ninguém! É libertador! O próprio jogo, né? Que fica essa setinha aqui que foi bufada, ó. Bufaram o Yumo. Agora ele dá mais 5 de dano adicional. E bufaram também a penetração da presa da serpente. Antes era 12 de penetração de armadura. Agora é 15. Então bora dar uma olhada aí. E isso daqui vai fazer o nosso caro caimzinho ficar um pouco mais forte. Aqui, vocês já devem estar perguntando, né? Nossa, é melhor. Por que tu não colocou aquela ward lá pra parte de cima e tal? Sempre faz... Muito bem. Muito bem, meu caro gafanhoto. A verdade mesmo é que eu comecei atrasado, né? Porque eu tava ajeitando aqui umas coisas. E aí eu já fui pra lente, pra parte de baixo. Vamos ver do outro lado se a gente vai conseguir transformar sem problemas para caim azul. Ok, tem 3 ranges do outro lado. Então se pá, a gente consegue. E vai ser perfeito pra gente testar nesse jogo. Porque presa da serpente vai ser o intercelente. Já que do outro lado eles tem uma jana, né? E a maioria do seu pil é baseado na quantidade de escudo que ela joga nos aliados. Então vai ser algo bom. Já tá rolando uma porradaria sincera aqui no mid. Dá pra fazer alguma coisa. Eu não sei onde tá o Gragas. Possivelmente ele tá pra parte de baixo. Ele não apareceu até agora. Ali... Na verdade ele não tá em nenhum canto. Ele não tá pra parte de baixo. Esse cara fez full clear. Tá. Ele tá limpando tudo. Então ele deve estar terminando por aqui. Vou pegar nível 5 e dá pra tentar fazer alguma coisa. Eu começo com essa... Esse itenzinho aqui da brasa. Tem um top 1 da China. Que é top 1 caim no caso, né? Da China. Ele gosta de começar esse item pra tentar acelerar a transformação. Eu sinceramente não sei se transforma tão bem assim pra ranged. Mas tamo usando aí, né? Com ela que eu consegui... Me transformar em 2 minutos de caim, mano. Eu nem sabia que isso era possível. Mas... E eu nem fiz coisas mirabolantes, tá? Mas eu consegui me transformar em 2 minutos de caim, mano. Se você não viu esse vídeo, vou tá deixando nos cards aqui. Pra ver essa belezura, mano. Foi bizarro, pô. Foi bizarro. Eu não acreditei quando eu consegui transformar. Não sei se dá pra fazer alguma coisa aqui. Porque vai chegar a Jana. No... Na pior das hipóteses, a gente bate um pouquinho. O foda é que eu errei minha segunda, né, mano? Pra dar mais um hit. Tô jogando mal esse início aqui. Deveria estar com bem mais pontos de transformação. Tô tendo uma wave boa ali no bot. Mas não vai dar pra fazer nada. Acho que o Brave vai querer dar B agora. Ele tá de GPC, na realidade. Acho que ele não vai dar B, não. Esses caras vão ficar bem low, mano. Talvez a gente consiga fazer alguma coisa. O problema é que a Jana vai pegar nível 5. Eu queria muito conseguir pegar stack. Eles têm visão pra cá. O Graga está pra parte de cima. Então aqui é realmente possível um dive. Matamos dois. Vambora. Lembrando também que pra você conseguir se transformar mais rápido. Você precisa eliminar alvos ranged, tá? Que tu ganha alma adicional. Então muitas vezes isso é importante. Às vezes tu consegue ficar batendo no alvo ranged ou melee. Só que se tu mata, tu transforma mais rápido. Cara, a gente conseguiu levar essa torre. Porque tinha uma wave muito suculenta aqui, mano. Você tá com dificuldade de subir de elo? Eu venho apresentar a solução perfeita pra você alcançar o tão sonhado elo desejado. Estamos com uma promoção imperdível no mês de julho. Utilizando o cupom EMEROC você ganha 20% de desconto pra adquirir o e-book do ferro ao desafiante. Além de um grupo exclusivo pra você conversar com a rapaziada que adquiriu o e-book e também tirar suas dúvidas. O link vai estar aqui na descrição. Não perde essa oportunidade. E vamos voltar pro vídeo. Tá. O problema de começar com essa brasazinha aqui é que tu vai precisar de 500 de gold a mais. Pra conseguir fazer o primeiro item, né? Já que ele só tá ali justamente pra acelerar a tua transformação. Mas tá bom. Vamos conseguir anyway. A gente conseguiu duas assistências. Levamos uma torre full ali. Vou segurar esse smite aqui também pra gente ficar com duas cargas. Eu já queria dar B, mas aqui eu tenho o meu mano Shiroi, né? Sempre sendo proativo. E seria melhor eu ter dado, sei lá, uns dois tapinhas ali na cara de alguém. Cara, na verdade, eu vou começar aqui com o presa da serpente, rapaziada. Eu acho que é importante a gente já ter essa presa pra gente já tirar muito da função que a Jena poderia impactar no game. Eu não tô transformado, mas eu não consigo ver algo tão ruim pra gente lutar por agora. Eu vou garantir o Arauto. Eles vão pro dragão, mas é porque eu tô achando o Arauto melhor aqui mesmo, pra gente conseguir ter um impacto melhor no game. Já que ele tá basicamente levando uma torre free, quando tu leva a torre do mid, tu consegue destrinchar melhor o jogo, saca? Então se você é jungler, principalmente se joga com caçadores carries, prioriza o Arauto que é bem melhor. Tá, eu vou pra esse mid, esse mid já caiu e possivelmente a gente consegue a transformação. Tem que ter cuidado com a possível luta aqui, já que a gente tá sem o Draven, ele tá lá pra parte de baixo. Vai ter o ult do Phantom. Não sei se eu consigo entrar ali sem simplesmente tomar um burst, velho. Tá, agora a gente tem um Draven. No geral. Boa. Consegui transformar. Se eu tivesse transformado ali, filho... Só vou clinar isso daqui e dar B. Já deu relativamente ok. Eu consegui transformar, né? Todo mundo morreu e tal, mas... Eu acho que eu lutei muito bem no final das contas. Talvez a minha ult poderia ter sido um pouquinho melhor. Mas não tá ruim, não. Bora fazer Yuma agora. Uma das formas de tu conseguir aumentar o teu dono de cair é justamente conseguir dar um ataque básico, mano. Porque a passiva do azul, ele dá dano adicional. Dá esse dano adicional mágico. Então é muito bom. Além de tu conseguir ter o efeito de contato, né? Até pra procurar a presa da serpente. Ou eventualmente se tu for fazer Dractar também. Conseguir fazer isso te ajuda a procurar o eletrocutar. Ou procurar, ou seja, usar essa runa. E dar o dano adicional. E quando você luta e sai, essa passiva aqui, a partezinha azul, ela reseta. Então tu consegue potencializar mais o teu dano. Então se tu conseguir, antes de lutar no inimigo, dar um ataque básico, é melhor ainda. A gente tem que tentar fazer alguma coisa aqui. Esse Azur, ele não vai tomar tanto dano porque ele tá indo pra manopla. Mas ele tá muito na frente e eu vi que a Janana tá pra parte de cima. Dá pra ir pro top agora, eu acho. Esse Azur, ele usou flash, né? Tem três ali pra parte de cima, a gente tá com quatro. Consegue lutar. Talvez tenha uma movimentação da área aqui, mas não tem problema. O Panther já usou o E dele. Não vou flashar. Se eu flashasse aqui, eu ia só esconder o corpo. E nem escondei muito bem, né, mano? Ary chegou muito bem. Draven, Draven, Draven! Virou e jogou muito, cara. O posicionamento dele do E foi perfeito. Essa Janana tá jogando bem também, tá? Ah, tô com dois itens de penetração agora, excelente. O que a gente pode fazer, eu acho que eu vou fazer... Imiar, por conta da Ary e por conta do Gragas, mano. Eles são campeões que... E por conta do Panther também, né? Se eles me acertam esse controle de grupo, fica muito fácil de eu morrer. Lembrando, né? Build é muito situacional, né? Adianta tu ficar copiando a build aí, sendo que... Às vezes no teu game vai ser diferente, tu nem vai precisar. Então é importante você entender os itens e o porquê eu tô fazendo. Vai ter uma arezinha ali no top. Tem que lembrar também que eu não consigo matar tranquilamente esse Azur assim. Só se ele vacilar, ele compra muito tempo. Rapaz. Boa. Essa ultimate do Kayin, mano, depois de vários, vários, vários buffs, ele tá conseguindo dar um dano sincero, mano. Calma, tigre. Calma. Hum, deu dano. Dragão daqui a 30 segundos. Dá pra gente... Controlar melhor esses waves aqui. Se eu der sorte, tem um campinho aqui pra mim. Boa. Eu tô sem ult. Eu tô bem exposto. Tá, ele tá sem ult também. Tem que ter cuidado pra não tomar muito poke. O David vai ter que dar B. Porque, infelizmente, esse dragão vai ser deles, eu acho. Eu posso tentar fazer roubar. Vai 5k ainda. O David roubou. Ainda. Obviamente, eu sabia que ele ia roubar, né? Por isso que eu não precisei entrar. Isso aqui é trabalho de equipe, né? Quando você confia no seu aliado, tudo vai dar certo. Tá ligado? Ele potencializa. Na verdade, se eu fosse, o Draven não ia roubar. Porque eu ia dar um ataquezinho ali a mais, um ataquezinho a menos. Mas eu confiei, né? Eu confiei nele. No poder das cartas. No poder da amizade. No poder do time. E assim se pagou. Bom, esse Gragas, ele tá um pouco mais exposto, hein, mano? Ó, poder do time aqui. Tô fazendo até o Aronga pra mim. Isso daqui é lindo, pô. Isso daqui é lindo. Poderia ter dado B, né? Eu já tô com 3.2k na bag. Tô com o Lime A aqui. A gente já vai tá muito mais tranquilo. Eu tô pensando se eu vou precisar fazer um corta-cura aqui pra esses caras. Tem uma Jana Ara... A Ara é foda, né? O boneco novo aí, rapaziada, vazou. Vou fazer. Vou fazer aqui um corta-curinha. Eu já posso vender essa brasa também aí. Pra comprar algum outro item. Só que não vai me dar gold o suficiente. Aí a gente tem um caçadinhozinho aí com 11 card gold, mano. Nossa pólice de seguro aí tá bom. Caso de alguma merda eu tenho um caçadinho. Dá pra matar essa Jana rápida aqui, ó. Tá, forçamos a ult. A gente joga pra esse bot, não? Cair, jogou muito bem, virando em mim. Aí foi bom. Conseguiu aí garantir duas eliminações e ter dois do mid. Só o Ezra que conseguiu jogar muito bem também. É aquilo que eu falei. Pelo fato dele tá fazendo manopra, fica muito complicado da gente conseguir finalizar ele rápido. Eu vou comprar espada longa pra finalizar também aqui mais um item de penetração. Têm que olhar também ali que a Ara, né? Tá com zonhas. O Cain também é um excelente furtador de campos adversários, mano. Então eu tenho que abusar um pouquinho mais disso também. Eu vi que o Grogas tá pra parte de baixo. Ó, aqui tem que... Acabou de nascer campo. Meu bad. Eu não matei ele por conta da Jana, mas foi bom, eu acho. Ezreal. Ezreal tá ficando chato. Ele tava aqui nesse tempo, será que ele fez Blue? Fez, ele fez muito rápido. Eu tô sem mana, mas eu tenho ataque básico. Eu tenho ataque básico e não tenho medo de usá-lo. Esperar aqui, meu mano... Ah! Safado! Não dá pra gente fazer não, tu tá sem vida, eu tô sem... Agora dá. Eu te smite em 5. Como eu matei o Grogas, eu tô de Blue, né? Tá pra lançar aquele B, fechar o nosso lembrete mortal. Agora finalizar com o canhão aqui, a gente já tá com dano considerável. Bom, tá dando pra ver que o Kayn já era um boneco que tava forte no meta, né? Depois das sequências de buff que ele recebeu. E agora ele vai tá melhor ainda por conta dos buffs adicionais nos itens que ele tá, né? Até o Kayn vermelho vai ser um pouquinho beneficiado com a mudança da... Dança da Morte. E eu quero também testar Randuin's contra a composição de muito crítico do outro lado com bonecos um pouco mais parrudos, né? Pra ver se esse item ainda volta a fazer sentido. Porque Randuin's, depois das últimas mudanças que tiveram nela, eu nunca mais fiz, mano. Eu achei um item bem ruim. Eu acho que eles deram um open mid. Linda. Um bom jogo de Kayn azul, diga-se, de passagem, hein? Bora ver o daninho. Eu acho que o Caçadinho deu mais dano que eu, mas eu acho que a gente deu um dano considerável ainda. Considerando as considerações, né? Conseguimos tirar bastante também escudo da Jana aí, fazendo a presença da serpente de primeiro item. Não, top damage. Coisa linda. Kayn mostrando sua força aí, né, mano? Essas cenas seriam completamente extintas se fosse, assim, uns cinco pets atrás, tá? Kayn nem dava dano nem se tivesse fidado, filho.